Povo, eu não tô brincando, eu não tô brincando, eu tô aqui de boa treinando Eu tô aqui de boa treinando, eu estou aqui de boa treinando, treinando, treinando Cara, eu tenho um cagaço muito absurdo nessa série, sério Me deu, cara, meu coração gelou, velho, meu coração gelou, não tô brincando Mano, o pior é que vocês vão ficar pensando que eu uso hack, velho, eu não uso, eu não uso, é sério, eu encontro, mano Cara, eu tô aqui treinando o bicho, porque eu não, sabe, eu queria ir pro ginásio com um level decente Aí eu tô aqui treinando, por quê? Porque aqui tem Geodude e aqui tem Psyduck Sabe, o único problema é que aqui tem Zubat, aí Zubat é Doran Aí nisso aparece isso, e o pior é que eu tava com medo, eu tava com medo Eu tava pensando, mano, já pensou se aparece Zubat Shine Aí eu tava pensando, mano, se aparecer o Zubat Shine vai ser da hora Porque ele foi o meu, foi o meu, segundo Shine da minha vida, né Ih, ia ser da hora, só que ao mesmo tempo eu falei, eu vou ficar triste porque o Zubat, ele não é de Sinô Qual a probabilidade, mano, que medo, eu tô ficando com medo real Ok Cara, qual, que cagaço do cão, que cagaço do cão Gente, meu coração, ele tá doendo, cês não tem ideia, meu coração tá doendo Tá doendo, tá doendo de indignação que eu encontrei Mano Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas Cláudio do Pedaço, desejando a todos um abraço E eu já vou começar o vídeo mostrando pra vocês como que tá É... eu treinei todo mundo, exceto pelo Kong O Kong tá exatamente igual, eu deixei no último episódio Aqui está o Alien Slave também treinado Quem diria, ele foi treinado também Porque eu quero deixar ele como Bibarel, pelo menos, né O Sinks também foi treinado, né Aprendeu Spark, falta um level apenas pra ele poder evoluir O Palmito tá na mesma No caso, na mesma situação, também faltou um level pra evoluir E a Lampan, eu não faço ideia de quanto que vai evoluir Eu vou até trocar aqui, vou colocar o Absorb Pra depois E essa aqui que tá a situação Mas peraí, deixa eu primeiro mostrar também aqui, ó Os status e as habilidades Aí, Anaware, Intimidate, Kinae E Natural Cure E as Natures Toma aí, caso vocês tenham dúvidas O Alan foi a Bold, né Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês Se eu não me engano, eu não lembro exatamente o que o Bold faz Mas se eu não me engano, ele diminui o ataque Pra poder aumentar a defesa física Ok, Machop Machop dá uma boa XP Ah, eu também capturei um Onix em Offscreen Porque o Onix é difícil de aparecer E ele apareceu lá embaixo quando eu tava treinando lá nas minas Então, resolvi capturar Mas não vou usar também Porque como eu falei, eu só vou usar os bichos de Sinu Adiós Machop O Sinu subiu para o level 15 Aí sim O quê? O Sinu está evoluindo E é agora que a gente faz o quê? Tira o SIX daqui de baixo E deixa o nosso querido Luxio Parabéns, o SIX evoluiu para Luxio Aí sim Ele vai aprender alguma coisa Então, ok E vamos fazer a mesma coisa O HMS vai upar também Eu deixei todo mundo bem na veroninha Pra poder upar Deixa eu pegar essa Pokébola Uma Pokébola mesmo, ok Pra repor as duas que eu gastei no Onix Porque o Onix fugiu na primeira No segundo e pegou Bonita Beleza Vai lá o HMS O HMS está bem na verona mesmo Isso o HMS, erra o golpe É exatamente isso que eu adoro que você faça Vamos a rollout então Com a pedrona na bonita também E foi super efetivo Agora sim Nosso querido HMS vai se tornar um Bibarel Maravilhoso Porque é mais deus que o deus Bidufe Só o deus Bibarel Nossa, o HMS se tornou um Bibarel Ou Bibarel Tanto faz como se chama Water Gun Tá, claro que você vai aprender Water Gun Não sei se isso vai ser tão útil assim Tira o Defense Curl Não sei se isso vai ser tão útil Porque eu não sei se eu vou usar você, né Meu querido Não sei, tipo Tenho certeza que eu não vou usar você Você vai ser só carregar a HMS Então E também agora O nosso querido Palmito Vamos todo mundo evoluir nesse episódio, galera Vai ser o episódio da evolução O episódio da evolução Vai ter três bichos evoluídos aqui Se pá quatro Caso a Lanfa também Resolva pegar amizade suficiente, né Pra evoluir A menina Minha maravilhosa Lanfa Ô galera Fala aí quais são os outros dois Que vocês querem que eu coloque ali no cantinho Vocês querem que eu coloque o quê? O Lucario E um Shellus Ou um Floats Ou um Gabite Não sei Sabe Vocês decidem aí O que vocês querem que eu coloque Nos dois slots Porque o Bibarel vai sair ali Ele vai estar aqui por enquanto Só por causa das HMS Mas ele não é fixo no time, tá bom O fixo do time são esses quatro primeiros aí Agora sim, filho Sai você e entra você no template Estarrívia Aí sim, mano Aquele momento que o seu inicial Está um level mais baixo Que o Bibarel Que coisa Mas já já vai Já já ele vai Vai superar Já já ele vai se superar, tá bom Vamos lá embaixo Tem bastante item aqui Que eu não peguei Pra poder pegar em vídeo Eu sei que tem alguns Hidden Items aqui Nessa Nesse lugar Eu só não sei aonde Ah, acabei de achar um Aqui na pilha Tinha um Wharf Scale Legal Ih, Hello Charge Os Charges aqui são bons Até Oxe Eu vou apertar tudo aqui O lugar, mano Eu vou apertar tudo aqui Vai que Ah, tá Essa pilha aí A gente é cheia de item Que isso, credo Ih, do outro lado Será que tem alguma coisa Vamos ver Ah, não Ok Não mesmo Você quer me dar alguma coisa Não Ok Então vamos lá embaixo Falar com o líder de Nasio Agora que a gente já evoluiu Todo mundo E vamos pegar também Essa TM aqui TM não Esse item aqui Esse item aqui Se eu não me engano Aquele treinador ali Ele luta também Eu ignorei ele Coitado Na hora de sair da ca... Aliás, não Não sair da caverna não Na hora de fazer agora Na real Vamos ver se você me enfrenta Não Você não me enfrenta E você, minha querida Também não Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Ok Então vamos lá pra baixo Nossa senhora Eu deveria ter usado o Repel, né Depois eu vou vender essa Pearl aí Vou conseguir alguma coisa legal Sabe Tipo um diamante Ó Piadas de Pokémon Diamante e Pérola Apesar de eu estar jogando Platinum Deixa eu vir aqui desse lado Que deve ter item aqui também Não Ok Aqui não Ó Tem um ali embaixo Ok Útil Escape Hope tá aqui Eu acho que é pra gente fugir Eu já enfrentei você Olha só E de ginásio tá aqui Ah, onde isso aqui Eu vou usar Rock Smash Legal Tá ensinando a gente a Quebrar pedra Tá legal Vai lá Tio Vai lá Que eu vou te enfrentar E o Repel acabou Ah, não tem problema não Vai Galera Eu vou sair da caverna Quando eu tiver lá Do lado de fora Eu volto Só porque eu falei Aquilo não apareceu Nenhum selvagem Na Na coisa Na caverna Eu não vou passar No Poké Center não Sério Não tem necessidade Eu tenho que parar Com essa mania De ficar querendo entrar No Poké Center Toda hora Como eu falei Eu luto com todo mundo Então eu não vou Fugir deles Apesar de ser possível Fugir deles Eu quero treinar meus bichos E ganhar um dinheiro também Sempre bom Acho que o Mega Ten Pode ser útil No Cranidus Do líder O líder tem o que mesmo Ele tem um Cranidus Ele tem um Geodude Eu não sei se ele tem um Onix Ah é Eu não sei se ele tem um Geodude Eu sei que ele tem um Onix Eu não sei se ele tem um Geodude Eu não me lembro Porque geralmente Os gen leaders Do começo Não costumam ter tanto bicho Assim Geralmente são dois Ou três Darius Tinha algum Algum personagem Que tinha o nome de Darius Eu não estou me lembrando quem Acho que ela é de Lema of Thrones Ou eu estou confundindo Com o Daniel na área Ok Crítico Muito bom O Budil está bonito Até agora Está ganhando Uma XPzinha da hora E está indo bem Vai o Onix Vamos absorver também Vai O Mega Ten Eu vou guardar só para o líder Só para o líder Ok Derrotamos o Darius Eu realmente não lembro Quem é que tinha o nome de Darius Mas eu sei que eu conheço Alguém com o nome de Darius De algum lugar Ou é seriado Ou é jogo Vamos lá Treinador Roar Que é Um gen Líder De pedra Igual A 40 Outros Que são Iguais Não deu tempo De fazer a linha Absorbe Vai No jogo do dia Eu vou dar um Absorbe Mesmo O que que as músicas De treinadores São excelentes Cara Eu adoro as músicas De Contra Jim Linder Contra treinador Sempre Fenomenal War Seed É útil É útil Se bem que Dentre todos os jogos Que eu tenho É o mais inútil O que que o Roar Seed faz Galera Pra você que não sabe Ele troca A habilidade Do seu oponente Ou De quem você mirar Pode ser seu aliado Também Para Insomnia Então você meio que Arranca a habilidade Do cara Isso é bom Um competitivo é bom Trocar a habilidade Assim Tirar um pouco Da utilidade dele E no final das contas Eu falei que eu ia evoluir O Monferno Pra poder Ajudar no ginásio Mas Acho que nem vai ser necessário O Monferno Aparecer aqui no ginásio Deixar o Monferno Na retaguarda Ela levou 14 Eu achei que era 12 Mode Breaker Olha aí Eu poderia até Simplesmente usar daqui A Warrior Seed Pra poder tirar O Mode Breaker dele Apesar de que o Monferno Eu acho que não vai fazer Tanto efeito No momento Não no momento No momento Não vem não Tá Ele vai usar Potion Provavelmente Então eu vou dar Outro Mega Drain Exato Eu ia usar Absorb Pra poder finalizar Mas eu lembrei Que ele usa Potion Então ok Derrotamos o Cronidus E assim também O líder de ginásio Caraca A Lanfa Foi pro level 17 Tá ligado A Lanfa Subiu bastante No momento Agora This is embarrassing Ah Mas você é o primeiro Líder de ginásio Então é óbvio Que você perdeu Pra um treinador Que não tem Nenhum insígnio Porque você é A primeira insígnia Certo Falando em primeira insígnia Se liga ali Na partezinha de cima Do template Ó Puf Aê galera Opa Tem 76 Eu não sei se é Stuff Rock Acho que é É Stuff Rock Ok Eu não me lembrava Se é Stuff Rock Ou não Stuff Rock é bom É bom Mas Não Não colocaria em ninguém No momento Agora sim Eu vou lá no No ginásio Se bem que o meu Podia não levou dano algum Né Mas eu gastei PPs do Mega Drain Então Eu vou Curá-lo aqui Pra poder recuperar Os PPs E assim Vamos nós E agora A gente tem que voltar Lá pra Jubileu No caso Jubilife Vai ser Forever Jubileu Pra mim Gente Não tem como É um nome Muito engraçado Pra Pra se ignorar Vamos lá Jubileu Jubileu Caminho Para Jubileu Ah Claro que vem você Né Meu querido Sim Eu peguei A Insignia Ok Vou voltar Pra poder ir Pra Eterno City Ok Então vamos lá Ai gente Por que o Baron Enche tanto saco No jogo Né Bom Voltar pra Jubileu Ô Luke Não 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 tem o Palpete Não O que que foi Meu querido Ô Luke O Luke Ele é meio louco Né mano O Luke Ele é meio louco Deixa eu ver Se tem alguma coisa Não Não Ok E agora Que é Ah tá Agora é pra cima Né Vai tá os carinhas Assaltando o professor Lá em cima Exato Team Galactic Ou Team Plasma Eu nunca lembro Qual é o Team Acho que é Galactic Mesmo Ok 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 Beleza Ai gente Não quero saber de regra não Vamos só enfrentar Vamos só enfrentar E vamos lá É o Galactic É o Galactic É o Galactic Team Galactic Eu nunca lembro qual é qual Né O Plasma É de Nova E o Galactic É de Sinu Tem que me lembrar disso Sempre O Glamel E Stank A gente joga 2 BGgrama Contra o de Veneno Muito bom Muito muito bom É Eu vou colocar o Wokong Wokong Coitado Foi ignorante 100% Aqui no meu negócio Vamos lá Poison Gas Vamos Vamos de McPunch Mesmo Aliás Eu vou de Taunt No Stunk Para não usar Porção Gas Que eu não estou Muito afim De ficar Envenenado Não Não Estou nem um pouco Afim De ficar Envenenado Eu sei que tem um Um Poké Center Ali embaixo Mas ainda assim É muito chato Ficar na Veneno Já que você está Atacando o Glamil Eu vou atacar O Glamil Também Ou o Glamil Né Ou o Glamel Não sei como você chama O Glamil O Glamil Ou o Glamil Furry Swipe Só porque eu usei Taunt Nele Ah não Se bem que ele só deve ter Taunt Para usar Agora Quer dizer Ele só deve ter Furry Swipe Para usar agora Com Taunt No que eu quis dizer No caso Ah Sobe Beleza Não vai tirar nada E o Taunt Continua Continua Beleza Ember então Vai lá Eu sei que ele é Dark Galera Mas eu acho que Poison Resiste a Lutador Então Com a data no neutro Eu prefiro que seja o Ember Porque o Ember Além do Stab Tem a Nature Que aumenta Eu poderia simplesmente testar Se realmente O Venenoso Resiste a Lutador Derrotei T-Galacty Grand T-Galacty Grand Como pode Nós dois Perder para duas crianças É Então Então Adeus Ok 90% De estar 90% De todos os Pokémon Volunha O que eu queria dizer Não sei Não Não prestei atenção Aqui galera Nessa rota Aqui de cima Eu também já Enfrentei todo mundo Como é que o Barry Passou por aqui Sem enfrentar esses malucos Mano O Barry é mó inútil Né O que você quer Meu tio Ah tá Você é da televisão Da televisão de jubileu Ok Fashion case Agora eu posso Ficar fashion Que eu vou Ignorar Que eu vou Ignorar 100% Porque eu não estou nem um pouco afim de ficar brincando de concurso de beleza Eu já Enfrentei alguns treinadores aqui da rota aqui de cima Pra poder comer menos tempo da nossa vida né Eu vim aqui quando eu tava treinando o Budil Na real quando eu vim capturar o Budil Inclusive eu vou tirar o Budil no começo e vou colocar o Monferno Porque o Monferno tá abandonado né coitado Nosso inicial aqui foi abandonado 100% no ginásio Eu evoluí o Chinchar pra poder ir bem no ginásio e esqueci completamente que eu tinha o Budil E aí o Budil fez a festa lá no gin né Por causa da XP E por causa disso ele tá num level bem altinho Então chegou a hora de treinar um pouco o nosso querido Wukong Beleza E aqui em cima Acho que o Pokémon com o Hidden Movie consegue usar Ah beleza Eu poderia ter comprado o Repel né agora Porque tem pedra aqui Será que é aqui que eu tenho que vir? Eu vou usar pra cá mesmo galera Vou ignorar lá em cima Vamos lá Biduf Biduf não, Bibarel Esqueci que você é Bibarel agora Eu vou tentar colocar Rock Climb nele também Vamos ver Ah você jura que tem vários tipos diferentes de monstrinhos Diga treinadora Tá né Aroma Lady Quando o Budil Beleza O Budil ele vai levar um Ember muito bonito na cara Pô vocês já beberam água hoje? Bebe água Se hidratem Sempre bom Cherubi Tá em um monstinha que eu sempre leio com o nome de Cherubom Por algum motivo Não sei Acho que a primeira vez que eu li ele eu falei Nossa parece Cherubom Aí ficou Ficou essa coisa na minha memória E agora eu só penso nele como Cherubom Acho até estranho falar Cherubi Mas não quer dizer que eu chame ele de Cherubom É só o que vem na minha cabeça Então Acontece O que é que essa Poké-Bola é? Awakening Ok pode ser útil Pode ser útil pra quando a gente for dormir E você tiozinho? Você treina em centros Beleza Bug Catcher É um Bug Catcher Brandon Ah você não morava em Hoenn meu querido? Você foi no campeão de Hoenn? É o Brandon No caso É o Brandon Não o Brandon O Brandon também é do Game of Thrones Teve o Darius e tem o Brandon agora né Eu não lembro real quem era o Darius Cara Tem cara de Será que não era um personagem de Zelda? Era o personagem de Zelda Não era? Era um Goron Um Goron com o nome de Darius Era um Goron Mano Era um Goron Se eu não me engano Ele que era o Fyrus O boss do Twilight Princess Quem acompanhou a série de Twilight Princess E lembra E lembra disso Por favor me informe Se eu não me engano era mano Ele que era o Darius Nossa eu lembrei do Darius agora Muito bom É eu realmente tava confundido com o Darius na Harius né Então Mas não Era o Darius Darius treinador Vou colocar o Palmito aqui Porque ele é outro que tá level Level menor E aproveitar essa batalha em dupla pra isso Quem será que aprende O Patirizo O Patirizo É muito bom ter colocado Então o Palmito aqui né Contra dois elétricos Dois elétricos campeões do mundo ainda Intimidante por causa do Do Staravia É Ember mesmo vai Minigatec mesmo Eu sei que é resistido Mas não tem problema não Isso foco no Kong Todo mundo Ok foco no Palmito agora Nossa tirou quase nada Tarei Legal que o Golpe resistido Parece que tirou um pouco mais Mas vamos lá Vamos De Quick Attack Quick Attack Despa Tire isso E o Coisinha vai finalizar com o Ember Nossa Esse bicho só tem Quick Attack Pra poder usar É sério Tchau O Patirizo Ainda bem que eu não usei Drake o Mitchell né Porque senão ele ia aguentar O que será que Será que o McPunch Dá um dano legal Vamos ver McPunch Não sei dizer se o Ember Tirou mais ou não Ah mas tem isso né Todos os golpes aqui Tem prioridade Então eu vou atacar antes sempre Então é bom Mantendo o McPunch Pra não tomar tanto dano assim Isso Tem o Po O Kong Ok Fire Swipes O que que eu tenho aqui Pra poder tirar O Spread Scratch Com certeza Fire Swipes É melhor do que Scratch Convenhamos E o Palmeiras O Palmeiras não opor Poxa Por que o Palmeiras passe Tá Eu não sei Qual o lugar Que eu vou parar Aqui agora Opa O item Bullet Seed Ah ok Eu não sei Acho que eu não vou ensinar Não Pro programa agora não Ele tem Tem bastante golpe Já vai Então nós chegamos em Floaroma Town E povo Vai ser aqui que eu vou terminar o vídeo Tá bom É Foi um vídeo da hora Foi um vídeo da hora Eu Eu curti Teve bastante evolução Teve bastante coisa E Como Vocês já esperam Que eu devo falar Eu tenho um canal agora Lá na plataforma roxa Onde eu estou fazendo lives E eu gostaria Que vocês Fossem lá E Me seguissem Assim como Eu gostaria que vocês Seguissem O meu amigo Minos Que participou Dos vídeos De 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 Eu esqueci o nome Do raio do jogo agora Platinum É o nome do jogo Que eu estou jogando Tá ligado Participou Mas infelizmente Deu erro O que é uma pena Mas eu gostaria que vocês Fossem lá E dessem uma olhada Tá bom É Juiz Bimi O canal dele E o meu é Climber Underline 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 É o meu nick Com três underlines Beleza Vamos lá na plataforma roxinha Beleza Então é isso povo Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E até a próxima Meus amores Um beijo Mua